Olá, eu sou Tereza Calgan do canal Opinião de hoje E hoje eu vim aqui pra gente falar um pouquinho sobre a série Pine Gap Vem comigo! E aí galera, tudo certo? Vocês têm assistido muitos filmes ou séries? Eu, sempre que posso, assisto E hoje eu tô trazendo pra vocês a série Pine Gap Bom, diga-se de passagem que eu achei a série super mega cansativa Tanto que eu que tenho essa mania de na Netflix maratonar as séries Nossa, eu achei essa mega cansativa Tanto que eu assisti um episódio, ia pra outra, assistia outro episódio, ia pra outra Achei a série cansativa O tema é interessante, mas é muito embolado Eu particularmente achei cansativa, não gostei Talvez tenha uma segunda temporada Porém, vou estar na... não sei se eu assistiria ou não uma segunda temporada Como eu falei, o tema é legal, mas o desenvolvimento não ficou bom Não sei Mas gosto não se discute Então pode ser que você goste Mas esta é uma base compartilhada Que é importante Não apenas para a segurança dos Estados Unidos e da Austrália Mas também para a da nossa aliança Essa série, o tema dela basicamente é a união dos Estados Unidos junto com uma equipe da Austrália Em um lugar na Austrália para monitorar determinadas ações de determinados países Só que isso gera um conflito Porque são funcionários de dois países diferentes Isso gera várias situações Mas assim, eu não senti boas resoluções Boas... a coisa fluindo de maneira agradável Bom, essa é a minha opinião Eu sei que tem por aí um monte de gente que gostou da série E tem gente também que não gostou Eu estou do lado dos que não gostaram Mas vale a pena você assistir se você quer testar a opinião de quem estaria certo ou não Ok? Obrigado por você estar até aqui Inscreva-se no canal, deixe seu like, me encontre nas redes sociais Principalmente no Instagram para opiniões de séries e filmes que eu assisto E até o próximo Opinião de hoje Eu curto e você, tchau, tchau 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 Tchau